Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Cheuseya. A vida secreta de Abramovich em uma mansão de 122 milhões de reais foto. E com o esporte bilionário russo Roman Abramovich, ficou fora dos holofotes, desde que foi sancionado por seus laços com o presidente russo Vladimir Putin e forçado a vender o Cheuseya em maio do ano passado. O empresário mora em uma vila de 20 milhões de libras na cidade de Istambul, onde foi realizada a final da Liga dos Campeões, e pagou 40 mil libras por mês de alu e ao 14 de junho de 2023, 18 e 0. De acordo com o MIRROR, Abramovich mora em um bairro rico de Istambul chamado Anadoluizari. Sua casa tem vista para o Estreito de Bósforo, ligando o Mar Negro para o Mar de Mármara, e marcando a fronteira dos continentes asiático e europeu na Turquia Amet Okumus, uma figura proeminente do mercado de ações. No entanto, a vida de Abramovich em Istambul é um mistério por tais turcos, relatam que um drone nas proximidades em dezembro, voou para a residência e a procuraram o bilionário, mas não encontraram o empresário. Segundo a imprensa europeia, moradores do bairro permanecem em silêncio, quando questionados sobre o exemplo dono do Blues. No entanto, o dinheiro russo na Turquia não é novidade. O Instituto de Estatística da Turquia, mostra que os russos implementaram mais de 16.300 projetos imobiliários em 2022, ante 5.300 em 2021. Isso representa um aumento de quase 70% nesse período. O oligarca russo não trabalhou em nenhum outro, projeto esportivo desde a venda de Choussea+. Abramovich comprou o clube londrino em 2003, e o vendeu em março do ano passado, dias depois de a Rússia invadir a Ucrânia. Apesar de tanto dinheiro investido, o Choussea terminou a temporada com a pior temporada da Premier League do século, terminando em 12º. A principal razão para o mau desempenho dos Blues, é a mudança de treinador. A má campanha da equipa comandada pelo treinador Graham Potter, culminou com a demissão do comandante. Frank Lampard assumiu como técnico interino para encerrar a temporada, e os resultados continuaram insignificantes, com apenas uma vitória, dois empates.